Quanto que é o Prolabore ideal? Você vai fazer o binômio. Qual que é o binômio? Função que você exerce versus capacidade de pagamento da sua empresa. Quanto que você pagaria pra uma pessoa fazer o que você faz na sua empresa hoje? Eu abro e fecho loja, eu cuido do financeiro, eu faço pedido, enfim, faço tudo. Até banho eu dou, dou banho também porque eu sou grúmero, eu sou veterinário e eu também atendo paciente, atendo cliente no consultório, faço cirurgia. Tudo bem, então vamos pensar uma pessoa aí, né? Como a gente fala, você é um bom brilho, mil e uma utilidades. Quanto que você pagaria pra alguém fazer tudo que você faz? Ah, pelo menos aí uns 5 mil reais. Porque a pessoa tem que ter bastante qualificação, acúmulo de funções, né? Provavelmente você pagaria hora extra, porque essa pessoa trabalharia mais do que 8 horas diária. Beleza, a sua empresa pode pagar 5 mil reais? A sua empresa pode pagar a função que você exerce? Se você fosse contratar alguém, quanto que você teria que pagar de salário? Pra essa pessoa fazer tudo que você faz? Ah, eu acho que no mínimo 5 mil. Porque a pessoa tem que ter muita qualificação acumulada, né? Enfim, vai trabalhar mais do que 8 horas e tal. Beleza, a sua empresa pode pagar um salário de 5 mil reais? Não pode. Minha empresa não tem faturamento pra isso ainda. Minha empresa está começando. Quanto que a sua empresa pode pagar? Um salário mínimo. É o máximo que minha empresa pode pagar. Então esse vai ser o seu problema agora. O quê? Eu vou começar uma empresa ganhando um salário mínimo? Se essa for a capacidade do pagamento da sua empresa? Mas, Amanda, eu não consigo viver com um salário mínimo. Meu marido está desempregado. Sou eu que pago as contas até ele conseguir arranjar o emprego. Minha mulher está desempregada. Sou eu que pago as contas. Está vendo o problema? As pessoas começam a empreender e também não se planejam pessoalmente. E aí você vai sangrar de uma empresa que provavelmente daria lucro. Uma empresa que talvez conseguiria crescer e talvez fosse uma super empresa. Mas você, dono, você está sangrando ela. Você está tirando o dinheiro dela mais do que ela consegue te pagar nesse momento. E se você não tem clareza disso, se você não tem essa consciência, como eu sempre falo, a conta chega.